Quarta-feira tem decisão da Copa do Brasil com Pedro, Leonardo Oliveira, Diori, José Alberto Andrade, Rafael Diverio, Lelê Bortolati lá na Arena da Baixada e Marcos Bertoncelo. Olha o Atlético vai fazer o gol! Gol! Do Atlético Paranaense! Vai pra rede! Claro que o lance vai ser verificado! O Atlético larga na frente e comemora! Foi um cruzamento o Rodrigo Oliveira e tá na rede do Peixe vai buscar o Everson! Será que tava impedido? Será que não tava? Vai tudo pro VAR pra conferir, mas o Atlético faz um a zero o Rodrigo Oliveira. O Tony Anderson tocou pro Camisa 17 meter pra rede! Pra Romero faz um a zero! Metendo na rede do Peixe Rodrigo Oliveira! Um lance confuso, excelente jogada de Tony Anderson, ex-grêmio, emprestado pelo tricolor para o Atlético Paranaense. O gol é validado após a consulta ao VAR. O Tony Anderson girou sobre o marcador e deu um chute cruzado. A bola ia entrar no gol. O goleiro Everson, bem posicionado, conseguiu esticar a bola. Em posição legal, apesar da polêmica, estava o Brian Romero, que deu um carrinho e colocou o pé na bola o Atlético Paranaense. Uma rodada antes da decisão contra o Inter, vai fazendo um a zero sobre o Santos. Brian Romero é o nome do gol, Colin. A origem de tudo é a habilidade, a inteligência, a experiência de Lúcio Gonzalez. Na habilidade ele deu o passe para Tony Anderson, que chutou na saída do goleiro Everson. E aí, muito oportunista, o Brian Romero chega de carrinho e bota para dentro, confirmando em posição legal, furacão, um a zero no Peixe de Moliné. Brian Romero marca o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro, seu terceiro na temporada. Com a vitória, o Atlético Paranaense ocupa a oitava colocação com vinte e oito pontos, ultrapassando o Atlético Mineiro. O Santos não consegue, o empate vai perdendo na Vila Belmiro, vai deixando três pontos importantes na briga pelo título. O Flamengo aqui comemora, olha o Marinho entrou, caiu na área. O Juiz está dando falta, mas fora da área. O Marinho sofreu o toque e tentou cair dentro da área, Rodrigo. Eu fiquei com essa impressão. A falta existiu porque o Marinho foi empurrado. Aí depois o Marinho praticou o exercício de salto à distância. Homem elástico. Se atirou lá dentro da área. Pra ver se levava o pênalti. O Marinho ficou com quase dois metros pra chegar e cair dentro da área. Vai pro VAR, vai pro VAR. Em qualquer hipótese, vai gerar polêmica a decisão. Atenção, vai fazer o sinal. Tá dando o pênalti. Tá dando o pênalti pro Santos. Olha, Luceninho, é um lance duvidoso e vai ter polêmica. Pra mim não foi pênalti, pra mim foi falta fora da área. É, eu fico com a impressão de fora da área também, Paulo. Eu também, mas tentando entender a decisão do árbitro, pode ser que ele não viu como falta mais o contato com o braço em cima. E sim aquele segundo momento que tu falou, Luceninho, que é um toque embaixo das pernas dos jogadores. E aí quando tem esse toque embaixo, é um pouquinho mais à frente, seria na linha da área e aí já é pênalti. Tentando entender a decisão da arbitragem, seria isso. Carlos Sanches ajeita com carinho. Pode ser um empate pro Santos. Goleiro Léo, personagem até agora do jogo. Tá no meio do gol. Correu, bateu, gol! 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 Carlos Sanches! Carlos Sanches! Carlos Sanches! Mete na rede do Atlético! Sem chances pro goleiro Léo! Tirou da foto o goleiro do Atlético, que era personagem de Cavadinha. Mete na rede do furacão! Tudo igual na vila! Carlos Sanches é o nome do gol! Um para o Santos! Um para o Atlético, Rodrigo Oliveira! Carlos Sanches desabafa. Ele coloca a mão na boca, como quem diz, calem-se. Coloca a mão no ouvido, como quem diz, falem agora. E depois faz o gesto. Fala muito, fala muito. Mas muita categoria do Carlos Sanches na cobrança do pênalti. Deu uma cavadinha. O goleiro Léo foi para o canto direito. E a bola, levantada pelo Carlos Sanches, morreu no meio e no fundo do gol. O lance polêmico. A falta foi marcada fora da área em um primeiro momento. O VAR recomendou a revisão. E com o auxílio do VAR, o árbitro deu pênalti, sofrido pelo Marinho. E o Carlos Sanches empata 1 a 1, Collin. Sangue frio, personalidade e tranquilidade para bater um pênalti de momento decisivo através de Cavadinha. Carlos Sanches, o melhor jogador do Santos na partida, empata 1 a 1 com o Atlético Paranaense de Molinero. É o sexto gol de Carlos Sanches no Campeonato Brasileiro, seu décimo terceiro na temporada. O Uruguai é o artilheiro da equipe Santista no ano de 2019. Com o empate, o Santos volta, permanece na segunda posição e diminui a diferença para o Flamengo para dois pontos.